Música Você tá louco aqui pra Débora? Que aniversário hoje também, Débora? E a Elima, né? Elima é coxinha, ela tá fazendo 8 aninhos hoje. Elima e mal, hein? Elima. Kaila Elima. É. E Zaqueu é. Zaqueu, filha de Alice, fazendo 7 meses hoje. Parabéns. Darley de Rio Tinto, um abraço Darley e fica a dica, Jequiti. Alô, Jequiti, fica a dica. Quem? Ah, olha, os donos do restaurante Ponte Sul, nos bancários, divulgaram agora há pouco a nota, lamentando o ocorrido no início da tarde de hoje. Na nota, os empresários afirmam que estão dando toda a atenção e auxílio necessários as três vítimas, sendo uma funcionária e dois clientes. A nota se encerra reforçando o compromisso do estabelecimento em sempre servir bem ao público. Beleza. Que dê tudo certo em nome de Jesus, né? O casal se comoveu com a situação de um cãozinho. Um cãozinho foi abandonado, a própria sorte. Lá no bairro do José Américo, aqui na capital, o animal está com as patas traseiras machucadas e anda se arrastando. A população chamou a equipe do Correio Verdade. O repórter Jorge Filho foi até lá. Veja aí a história. Nós estamos aqui na rua Praia de Boa Viagem, que fica aqui em Água Fria, no José Américo. Vamos fazer aqui uma matéria de apelo, mas um apelo para um animal. Um cachorrinho que foi abandonado pelo dono sem conseguir andar. Os moradores, alguns moradores aqui do bairro estão ajudando o cachorrinho. Inclusive, fizeram aqui uma casinha improvisada para ele devido às chuvas. Uma casinha, botaram uma lona, cobriram ali, botaram uns panos. Estão botando água, colocando ração. E o animalzinho está aqui, dócil, bastante mansinho. Está aqui, já há uns quatro dias que esse animal está aqui. Só não morreu ainda, porque tem algumas moradoras aqui que estão cuidando muito dele. E o apelo é que alguém tenha piedade de um animal desse para fazer a adoção. Então, nós viemos aqui a pedido de inúmeros moradores da área, porque está todo mundo aqui triste com a situação desse animal que foi abandonado, jogado aqui na rua. E ele está com as duas patinhas traseiras. Ele não consegue sustentar o corpo, então está andando, se arrastando. A situação é triste desse animal. Demais. Sexta-feira, pela manhã, ele estava bonzinho. Aí, no meu dia, eu encontrei ele na poça de água caído. Aí, a vizinha aqui, falei com ela, dona Dalva, para ela vir e fazer um apelo e colocar no face. E até agora, nada. Eduardo, a situação desse cachorrinho realmente é deixar revoltante. Não tinha onde colocar. Eu fui e fiz esse abrigozinho para ele aí, para ele desemparar da chuva, né? E do calor, tudinho. A gente fez esse abrigozinho para ele aí. E sempre a gente está encontrando aqui, animal aqui, jogado por aqui. Outra vez, usa essa mata, abandona os animais aqui. Como jogar. Vamos jogar. E nesse arvore aqui mesmo, pô, vem puxando o animal e amarra aqui, nesse pé de pau aqui. Quantas vezes, quantas vezes, já soltei animal aqui, cortando fio e arame aqui, no arame. Não é corda, não. Alguém que não tem coração, né? Com certeza, com certeza. É verdade. Minha autoridade está aí, não olha para esse lado, nem nada, nem vê. Esse cachorrinho não está conseguindo nem andar, não é isso, Adreus? Não, não, ele está se arrastando. Não está conseguindo andar, tá. Aí você vê... Não sabe o que foi. Não, eu não sei se foi atropelamento, se foi uma pancada. E você vê que já está ficando, já, em carne viva, as patinhas dele. É. Diga um telefone seu, Adreus. É 8839 4063. Quer dizer que você até tinha dito a mim, se alguém se prontificar em levar esse cachorro, você paga a consulta tudo? E o hemograma para ver o que é, porque o restante, como veterano, é caro, né? Alguém tem que também ajudar. Você paga, então, o quê? O hemograma? O hemograma dele e a consulta. Repete o seu telefone? 8839 4063. Essa mulher aí, bota o animal, essa mulher, parabéns. Parabéns para a senhora, o casal, o marido também, né? Parabéns para esse casal. Inclusive, essa mulher, eu soube, eu tive uma informação hoje, que ela contribui com as ONGs que cuidam de animais. E segunda informação, olha só, que ela pediu ajuda às ONGs e as ONGs se negaram. E ela ajuda as ONGs, ela contribui, ela ajuda. Quer dizer, ela contribui para a ONG, na hora que ela precisou para atender o animal, as ONGs se recusaram. Segunda informação que eu soube. Se alguém, sim, as ONGs disseram que está lotada. Então, também, não está lotado para receber ajuda também, não financeira? Nunca está lotado para receber ajuda financeira. Está lotado para receber o animal. Não é? Eu espero que alguém das ONGs aí não venha dizer que eu estou metendo o pau na ONG. Porque a gente fala uma coisa aqui e sai outra no ouvido de muita gente que, por maldade, fala o que eu não disse aqui. Eu estou dizendo em cima do que eu sou. Essa mulher e esse casal, ela diz que contribui com as ONGs. Quando ligou para ter um cachorro aqui, não, não posso não. Eu ligou, não, não posso não, porque a gente está lotado. Então, tem que estar lotado também para não receber ajuda financeira. É. Não é? Ó, o que é que é isso? Quem puder ajudar, se a própria ONG quiser se retratar, tem espaço aqui também. E se quiser ajudar, está aí, ó. 8 8 39 40 63. Liga aí, 8 8 39 40 63, que inclusive essa mulher está dizendo que ajuda. Deus abençoe a você, madame, e ao seu marido também aí na rua Praia de Boa Viagem, Água Fria. Vamos embora? Vamos sim. Eu vou terminando o programa aqui, vem aí o Correio Debate. Eu já fiquei encabulado que eu vou sair já com essa logo. É isso aí, Samuca. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando agora o Correio Debate desta terça-feira, 4º de julho. Confira comigo alguns dos assuntos que vão ser destaque na edição de hoje. Quase três meses de greve na UEPB gera prejuízos para quem depende de serviços de saúde oferecíveis pelas clínicas e escolas da instituição. PMDB escolhe hoje o líder do partido no Senado, tem paraibano no páreo. Ricardo Coutinho diz que fica no governo no ano que vem. Vamos conversar sobre estes e outros assuntos com a comentarista Lena Guimarães. Bom para o bolso, cesta básica ficou mais barata na capital no mês de junho. Tudo isso agora no Correio Debate está no ar. Quando uma universidade entra em greve, não são só os professores e alunos que ficam no prejuízo. A população em geral também é atingida. Na UEPB em Campina Grande, por exemplo, quem depende dos serviços de saúde ofertados pelas clínicas escola da instituição tem encontrado muitas dificuldades.